Obrigado. 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 Só um instante, estou tentando ajudar alguns irmãos aqui para acessarem. Temos alguns irmãos que estão tendo dificuldade. A Gira também ainda não está conseguindo acessar o áudio. A Gira já conseguiu. A irmã Juliette, a irmã Flor, a irmã Azuleika ainda não estão acessadas os seus áudios. Por favor, tentem ir no contato dessas irmãs. Por favor, façam a questão de entrar em contato com elas. A Juleika ainda não conseguiu acessar. Eu até mandei mensagem para ela, disse que não conseguiu ouvir. Só que... Eu não tenho contato com ela. Eu espero que até a Gira... ... Eu acredito que hoje temos irmãos e irmãos, irmãos e irmãs, 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 irmãs. Irmãs, 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 irmãs. Irmãs, irmãs, irmãs. Irmãs, 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 irmãs. Irmãs, 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 irmã Tchau, tchau. Tchau, tchau. No início, estou lá no Shodá, no preparatório da língua árabe. Este é o livro, não é? Alguns de vocês têm este livro de forma, com outro formato, não é? Permitam até, eu acredito que vocês têm o preto e branco dele, ok? Nós já tínhamos visto este livro em algumas partes, tá bom? Então, deixa eu verificar aqui, acho que foi este exatamente. Tá, vocês têm desta forma, não é? Ok, a nossa missão hoje, irmãos e irmãs, é simplesmente verificarmos aquilo que nós já lemos e tentarmos esclarecer as nossas dúvidas e darmos a sua continuidade. Então, neste livro, nós vimos concretamente até o darço a fã, até o darço a fã. No, não dá-s1 oura, como fariam o shurikado, ou na, pode-sher seлавiar a vocês, pode-se ir agora com vocês, ou pode-se ir agora com vocês, ou, pode-se ir agora com vocês, ou até a fã, até o darço a fã, até o doutor. Número 3. O que é importante? Dores na primeira aula o nome do Ixárat. Dores na primeira aula o nome do Ixárat. Na primeira aula, nós temos que ver o pronome demonstrativo. No primeiro aula, temos que ver o nome do Ixárat. É o nome do Ixárat. É o nome do Ixárat. E o Ixárat é o nome do Ixárat. No primeiro aula o Ixárat. Temos este pronome demonstrativo. O Ixárat é um pronome demonstrativo. No Ixárat é o nome do Ixárat. Ele usa-se para o simbular. No Ixárat é o nome do Ixárat. Usa-se para as palavras que estão no masculino. No Ixárat, usa-se para as coisas que estão perto de nós. é um pronome demonstrativo, que serve para usá-lo para demonstrar algo que está perto de nós, que esteja no masculino, quando a gente fala que é usado para demonstrar um substantivo, em que esteja no masculino, estamos aqui falando, estamos aqui a falar masculino na língua árabe, e não é o que é a sinalização de que esta palavra está no mudecker. Nós já teríamos introduzido alguns sinais de feminino, porque estudamos o sinal feminino e não o sinal masculino, porque é mais simples assim, ok? Quando nós encontramos no vosso nível as palavras, os substantivos, que não sejam nome próprio, que terminam com o tamar buta, ou os substantivos que terminam com o tamaf toha, ou os substantivos que terminam com alif maksura, atenção, Este é o IA, dois pontos, Eu espero que vocês estejam compreendendo perfeitamente. Portanto, há uma diferença entre alif maksura, sem um ponto, e IA com dois pontos. Então, uma palavra, quando termina com alif maksura, por exemplo, Quem tem um exemplo aí da palavra que termina com alif maksura? Turma, estão comigo? Estão conseguindo me ouvir? Turma? Sim, Sada, conseguimos ouvir. Perfeito, pensei que ficou mudo. Não, Masha'Allah, continua, Sada, continua. Sasa, então, nós estamos a dizer que existem palavras que terminam com alif maksura, ok? Por exemplo, a palavra Aswa, a minha escrita com esse cara aqui é feio. Permita-me eu escrever aqui nesta natureza. A palavra Aswa, temos aqui a palavra Aswa, ok? Estão conseguindo ver aqui a palavra Aswa. Aqui temos o A'im, temos Sada e temos alif maksura. Então, esta palavra Aswa significa varra ou bingala, ok? Propriamente, Allah no Cor'an usou ela como feminina. Quando pergunta o Musa no Surat e Torra, o Musa no Surat e Torra, é um pronome demonstrativo, l'ilmo al-naz que se usa para feminino, ok? L'ilmo al-naz que se usa para feminino, l'ilmo al-naz que se usa para feminino, l'ilba'idi também para loji, ok? Wama tilka bianini kaya Musa. Poderia dizer, wama hágihi bianini kaya Musa, ok? Então, Aswa é um dos, um adage um dos substantivos que termina com alif maksura, que é classificado ela como mu'annad. E o Musa, alayhi salatu wa salam, também responde usando mu'annad ao dizer ala, Allah diz ala, o Musa disse hiyya aswa'i, hiyya, hiyya é um pronome pessoal, ok? Nós temos ala, anda, anti, rua, hiyya. Então, hiyya é um pronome pessoal feminino. Então, o aswa é um substantivo feminino. Ok. Exemplos de algumas palavras que terminam com o tamarbuta. Exemplos de algumas palavras que terminam com o tamarbuta. Nós podemos encontrar aqui uma palavra, por exemplo, ma'idatun. Vamos usar palavras que estão mesmo no cor-an. Ma'idatun. Ok. Aí lá, anda. Ma'idatun. Ma'idatun é uma palavra também que nós encontramos. É uma palavra que nós encontramos no cor-an, na história também de Nabi Isa, alayhi salam. Nabi Isa, alayhi salam. Quando ele é pedido, ok, pelo seu povo, que eles, ou que ele, pedisse Allah subhanahu wa ta'ala para que ele fizesse descer uma ma'idatun, ok? Ma'idatun, que é a mesa, ou que é... Sim, mesa. Chama-se também como mesa, ok? Então, ma'idatun. Ou podemos usar outra palavra, sayyaratun. Então, essas palavras terminam com o tamarbuta, que elas são femininas. E também podemos encontrar algumas palavras que terminam com tamaftoha, tamaftoha. por aí em diante. Atenção, nós vamos, mais uma vez, abordar esses exemplos todos mais adiante. É uma pequena revisão que nós estamos aqui a fazer. Então, dissemos nós que as palavras que não terminam com o tamarbuta, não terminam com alama titani, não terminam com essas sinalizações de feminino, elas geralmente são masculinas. Elas geralmente são masculinas. Agora, há um ponto, há um ponto que eu disse ali, onde eu disse que todas as palavras, ou todos os substantivos, que geralmente terminam com o tamarbuta, mas que não sejam substantivos próprios. Sublinhem isto. Que não sejam substantivos próprios. Elas são classificadas como feminino. Por que a gente diz que não sejam substantivos próprios? Vocês viram, acho que na página 7 ou 8, viram ali, irmãos e irmãs, que alguns nomes femininos não vêm contar marbuta. Alguns nomes femininos não vêm contar marbuta. Ok? E alguns nomes masculinos, substantivos próprios, vêm contar marbuta. Por exemplo, temos a palavra Talha, é um suhabi, Talha ibn Zubayr. Talha, ok? Talha ibn Zubayr é o nome de um suhabi, é o nome do homem. Temos também a palavra Hamza, Hamza ibn Abdullah. Hamza ibn Abdul Muttalib, não é? Que era o tílio do Nabi, alaihi salatu wa salam. Então, temos ali, o Haku e Hamza, ok? Também o nome do homem. Então, atenção nessa complementaridade, não é toda palavra que termina com tamarububá, ok? Ok? Ok. Essa é mais ou menos essas tipologias dos pronomes, ou por outra das identificações da sinalização feminina ou masculina. Ora, agora vamos sobre a primeira lição, nós vimos alguns substantivos, e eu disse que era para decorar esses substantivos, ok? Então, o que vocês devem fazer? Vocês podem pegar, atenção, vocês podem pegar uma régua, seria bom, vocês podem pegar uma régua, uma forma de rever, né? Revisar, é pena que aqui não tem a cor branca, mas eu tenho aqui a cor branca. Vocês podem pegar uma régua, turma, e fazer isto. Chegam aqui e apaguem ou delineiam esta parte que escondem, ok? Escondem tudo isto, ok? E depois daí, vocês começam a treinar olhando as imagens, olhando as imagens. E aí vocês vão trazendo as palavras próprias. Hada baitun, Hada masjidun, ok? Por exemplo, você vai dizer aqui, não é? Baitun, ok? Masjidun, babun, kalamun, kitabun, niftahun. Assim, somente, treina desta maneira. Treina desta maneira, você vai ver, vai te ajudar bastante. Sarirun, moessa, por siun, por elian, ok? É importante vocês fazerem este tipo de revisão, ok? E aí, nesta página aqui, turma, nós vamos ver uma outra coisa. Estou tentando fazer a recapitulação, porque tem alguns irmãos novos, ok? Vamos ver uma outra coisa. O que é? ismul istifam. Vimos ismul istifam. O que é ismul istifam? Que é o pronome interrogativo. O pronome interrogativo. Nesta página, e na página subsequente, nós vimos, na verdade, três pronomes demonstrativos. Três. Chama-se em árabe, ismul istifam, ou asmabu istifam, ou adadu istifam. Então, temos nós, ismul istifam. Ismul istifam. Ismul istifam. Ismul istifam. Temos, gente, ou é conhecido como adadu istifam, ok? Adadu istifam, que é partícula de interrogação, ou partícula, ou pronomes interrogativos. Adadu istifam. Adadu istifam. Istifam. Ok. Então, nós vimos esses três pronomes interrogativos. Três pronomes interrogativos. Dentre eles, qual é? Dentre eles, qual é? Nós vimos aqui, não sei se vocês queriam passar. Tá. Não sei. se vocês já têm isso. Ok. Nós vimos aqui o mar. Vimos aqui o mar. Ok. Vimos o mar. Vimos o Hamza. E mais adiante, vimos o man. Man farquo beina. Ma wa man. E mais adiante, já tinha explicado a vocês, que tem outro chamado Han. Ok? Então, o Hamza, ok, é aquele que em inglês chama-se, aquele tipo de pergunta, yes or no question, né? No inglês, vocês já aprenderam tudo isto. Não é? Você, eu quero ter uma, você faz uma pergunta que deve começar por si ou não. Você faz uma pergunta de uma dúvida, você duvida se é que isto, isto ou será que é aquilo. Ok? Por exemplo, você diz assim, o seguinte aqui, Hada Baitu. Essa é uma afirmativa. Hada Baitu. Ok? Mas você não tem certeza. O desenho parece casa. O desenho pode ser uma outra coisa, é parecida com casa. Então, você vai usar o Hamza para tirar a sua dúvida. Estudar para você, tenho uma certeza daquilo que você quer saber. A Hada, simplesmente colocando o Alif, o Hamza daqui. Atexa, não é Alif e Hamza. E outra coisa, diferencie entre Alif e Hamza na língua árabe. Na língua árabe, atenção, na língua árabe, isto chama-se Alif. Na língua árabe, se ele for acentuado, chama-se Hamza, mesmo que não tenha este Hamza aqui. Porque Alif é Harfa'illah. Alif é uma letra doente, como é conhecida assim. Uma letra que não se acentua. Alif serve mais para prolongar. Ok? Então, atenção nesta complementaridade. Então, você coloca o Hamza, Alif e Hamza no início da palavra formativa tira a sua dúvida. Ok? Hada, por exemplo, você diz, Hada is down. Este é um dedo. Hada is down. Ok? Não importa se estás a falar de uma coisa singular ou plural. Hada is down. Esses aqui são dedos. Alguém quer perguntar? Hada is down. Será que esses são dedos? Hada amfun. Isto é nariz. Hada amfun. Hada is down. Esta é uma orelha. Hada is down. Hada is down. Isto são óculos. Hada is down. Hada is down. Será isto óculos? Assim, sucessivamente. Ok. Agora, a diferença entre ma e man é que o ma usa-se lirayra'aqim. Usa-se para tudo aquilo que não é, não é, digamos assim, é inanimado. Ou por outra, não é sensato. Ou por outra, na linguagem mais comum, usa-se para aquilo que não é, raciocina. Que não raciocina. Ok? Aquilo que não raciocina. Ok? Por exemplo, você, há uma diferença. Atenção. Quem pode descobrir qual é a diferença desta pergunta? Se alguém disser assim. Vamos lá. Alguém vai perguntar assim. Ma, ma, anta. Alguém vai perguntar assim. Ma, anta. E outro vai perguntar. Man, anta. Man, anta. Qual é a pergunta que está com essa aqui, turma? man, anta. Aqui está o correio do sado. Ok. Mais alguém? Aqui está o telefone. Mais alguém? E a da e-lênia? A da e-lênia? A da e-lênia? Ou a lá na soma? Sim, a da e-lênia? A da e-lênia? Toma! Mas alguém tem outra ideia? Qual é a pergunta correta? Mananta, maantan. Qual é a pergunta correta aqui, turma? Mananta, alça. Mananta, aqui é a pergunta correta, ok? Mais alguém tem outra ideia? Ok, agora, justifiquem porquê que maantan está errado. Justifiquem porquê que maa anta está errado. Porquê maa é atáto o leitisfihaam l'gheri al-aql. Ok, wa maa aderaka anna hunaaka Turma, essa pergunta é uma ratoeira, ok? Eu vou pedir duas irmãs aqui, irmãs da Ilênia e irmã Soima. Respondam o que está correto e o que está incorreto. Porque eu sei que essas duas aí falam inglês há bastante tempo. Talvez pode ser mais fácil. Eu conheço a Elenia, eu conheço, vamos lá, sei o que elas falam. Os outros também que falam podem responder. Se vocês ponderarem bem no inglês, as duas afirmações estão corretas. Quem pode nos ajudar? O Nabi já abriu o microfone, também pode nos ajudar. Qual é a diferença entre maa anta e mananta? As duas afirmações, já adianto dizer que estão corretas. Turma? Turma? Eu me afirro no marco minachiri, não é? Eu sou, já abriu o microfone, pode falar. E uma, é uma simples pergunta e que normalmente posso atribuir à coisa. Na minha opinião, hein? Suemba, cadê você? Da Elenia, cadê você? Jerka! Jerka! Ok. Em inglês nós dissemos, Who are you? Certo? Certo, turma? Em inglês também nós podemos dizer, What are you? Lembra dessa expressão? Ok? Mesmo em português podemos dizer, Quem tu és? Mas também podemos dizer, O que tu és? Estão entendido? Estão entendendo, irmãos? Está com a mão, Nani? Não, não, Sadana. Então, se alguém pergunta na Anta, Não está ofendendo essa pessoa? Aqui tem uma palavra subentendida, Existe uma palavra subentendida, o árabe permite isto, aliás, todas as línguas permitem. Ele quer saber qual é o seu trabalho, qual é a sua profissão. É como se esse macho, O que é o seu macho? 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 Entendemos? Eu quis trazer isso só para vos pegar pela ratoeira, como dizia o nosso professor. Agora, quem diz Mananta quer saber de você. Elas querem saber de quem é de você. Mananta, Anapulana. Quem diz Mananta, você pode responder começando pela profissão, começando pelo nome. Logicamente, o lógico é começar pelo nome. Mas quem diz Mananta não está querendo saber seu nome. Ok? Está certo. Você só se responde aí? Sim? Aí podemos quase considerar que nem aquelas palavras de Mananta, Manilana. Acho que também foi usado isso aí. Ou é diferente? Bem, aqui o Man, aqui o Man é Man de negação. Não é Man de interrogativo. Nós temos 13 tipos de Man. Não, 18 tipos de Man. Ok? Temos Man interrogativo, que é esse que você está a estudar. Temos Man de negativo, temos Man de relativo, temos Man integrante, temos Man de admiração. Temos vários tipos de Man. O Man que está aí nessa palavra do Coran é Man de negação, não de interrogação. E você não será um dos que crerá em nós. Ok? O não aqui é não. Por exemplo, você diz... O prófata, aleijão s Alá solatoo universal, não é sima de negação. Quando o Jiberida, aleijã s Alá solatoo assalamual, ele pegou e disse, é claro. O que ele disse? O que o Prófata salam respondeu? Então há uma diferença aí Por isso, cuidado Aprender um pouco o árabe E não correr para o Coran começar a interpretar Cuidado Dando continuidade, turma Aí nós vimos Essas particularidades todas O ma, o man, o ha, o raza Tudo isso que vocês podem fazer É simplesmente uma Revisada Agora, este ha, aliás Este alifu, este ha, a resposta Pode iniciar com la Ou pode iniciar com na'am Ha, 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 lam, na'am Ha, 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 lam Ha, ha, da, kitab, la, ha, da, kus Ha, da, daftarum, por exemplo E o ma que estava referenciando É este aqui E aí pronto, fomos vendo Ali vimos outras palavras Outros substantivos Então a nossa aula Aliás, este livro tem uma outra coisa Muito bonita Em cada lição Geralmente vem um quadro deste Que diz Al-Kalimat 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 Novo Masculino Al-Jadida 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 O adjetivo dele não precisa sempre estar no plural. Não precisa. Ele pode vir no singular. Ok? Estamos entendidos aqui? Alcalimato é plural. Adjadida é singular. Ok? Mas aqui significa palavras novas. Vamos aprender isso mais adiante na composição das palavras. Ok. Dando continuidade, então dizia que em cada... Geralmente, em cada nova lição, eles têm aí um quadro que fala de palavras novas. Por exemplo, aqui nessa lição tem imamun, tem hajarun, tem sukarun, tem labanun. Ok? Essas são palavras novas. Imamun, líder, hajarun, stone, na mulher, pedra, sukarun, açúcar, labanun, leite. E a palavra sukarun, açúcar, vem do árabe também. O português é que trouxe na nossa língua, no latim e trobo do árabe. Ok. Depois vimos aqui a Darsofali, que é a lição que eu queria dar mais uma recapitulação. Turma, faltam poucos minutos. Quem tem dúvida, nós prometemos uma hora e meia só para estudarmos hoje. Então, vamos estudar uma hora a língua árabe e meia hora aquela outra vez. Quem tem dúvida de como transformar uma palavra do indefinido para definido? Man. Que? Mala meia faham. Tahrir e isma minnakira. Ilá ma'arifa. Turma, todos vocês pegaram essa artimanha aqui de mudar uma palavra de nakira para ma'arifa, singular, aliás, do indefinido para definido. Porque esta aula é crucial para você formar algumas palavras completas, turma. Eu vou dar um exemplo. Você diz assim. Todos vocês já viram isso. Por exemplo, você fala assim. Temos aqui a palavra rassulun. Temos aqui a palavra... Estou escrevendo outra coisa. Desculpa. Temos aqui a palavra rassulun. Rassulun. Ok. Vamos lá. A palavra rassulun. O que significa para vocês a palavra rassulun? Significa um mensageiro. Um mensageiro. Bem traduzido. Um simples mensageiro. Ok. Cor na água. Será necessário mesmo a gente estar a desligar o microfone para vocês? Não. Não necessidade. Não. Quem quer trocar comigo para ser a professora ou ser aluno? Para só chatear os professores só. Ok. Temos uma palavra rassulun. Temos a palavra ilahun. Temos a palavra ilahun. O que significa ilahun? O que significa ilahun, turma? Significa um Deus. Ok. Significa um Deus. Eu já ouvi. Significa um Deus. E nós queremos dizer aqui, este mensageiro é de Deus. Deus. Este mensageiro é um de Deus. Ou por outro, atenção. Atenção. Vocês já perceberam que aqui, ao traduzirem, falaram rassulun, que significa um mensageiro. Um. Na língua árabe, geralmente você não precisa usar o numeral para identificar quando o numeral se trata de um. Você não precisa escrever ali, kalamun wahidun, por exemplo. Não precisa isso. Você diz, estaraitu kalaman. Eu comprei uma caneta. Não precisa dizer, estaraitu kalaman wahidun. Não precisa. Ok. Por causa desta riqueza dele, de duplo balma, que simboliza uma única coisa. Desde que ela não esteja no plural. Ok. Então, temos aqui a palavra rassulun e temos a palavra ilahun. Como é que a gente vai transformar essas palavras aqui em uma, vamos lá, digamos que uma pertença à outra. Trazendo uma frase assim, meio completa. Queremos dizer, o mensageiro de Deus. O mensageiro de Deus. Vocês sabem, quando a gente diz de Deus, estamos aqui a dizer de, mas, ó, Deus. Então, algumas pessoas, aqui, alguma contração entre o artigo, não é, e, como é que chama isso, e a preposição. Então, aqui, pode ser um mensageiro do Deus. Também pode ser assim. O que a gente vai fazer? É aí onde entra esta matéria. Primeiro, nós devemos definir a segunda palavra. A palavra da qual nós queremos que seja o dono da outra. Então, nós queremos que Deus, um Deus, ok? Ou queremos que Deus seja o dono da palavra mensageiro. Então, a primeira coisa, nós vamos definir a palavra ilahun. Seria como, voltem, seria como, colocaríamos alifu ilahun para definir. Serve até aqui? Alifu ilahun. Mas, se vocês forem a ver, a palavra ilahun, ali não tem o kasra. Nós só usamos, não simbolizamos ali com o kasra. Tudo bem. Em terminologia normal, seria al, depois íamos colocar a palavra ilahun. A palavra ilahun. Teria que ser assim. Al, ó, desculpa. Al, depois trazíamos aqui, al e ilahun. Al e ilahun. Logo, já teríamos tirado o duplo do bamba na palavra ilahun. Serve até aqui. Só que os árabes colocaram essa palavra, tirando este hamza. Aliás, este al está ali no início, ok? Do ilahun, e juntaram esta palavra. Juntaram esta palavra. Então, tiraram este alifu, ficou assim. Viram? Significa um Deus. Logicamente, como aqui tirou-se alifu? Depois de alifu, lá no vem o lá. Então, este sucuna aqui também é tirado, ok? Este sucuna aqui também é tirado. Certo até aqui? Então, fica assim. Allahu. Mas aí nós temos outra palavra. Queremos que essa palavra pertence ali. Então, ficou rassuno. Ficou rassuno. Onde está? Ficou rassuno. Logicamente, só com um bamba, ok? Ficou rassuno com um bamba. E o Allahu já está ali. Logicamente, como esta palavra pertence à outra, esta já perdeu um bamba, ok? Para pertencer à outra. Então, esta também tem que perder este bamba aqui, para ser o kassarot. Rasulullah. Onde é que está? Rasulullah. Então, é mais ou menos isso que é tão importante a gente verificar essa aula que nós aqui estamos. Aqui tem que se lembrar com o kassarot. Essa aula que nós vamos dar agora. Ok. Então, nós temos aqui bai-tun. Quando temos bai-tun, temos aqui o duplo damba, ok? Com o duplo damba aqui, ao definirmos, colocamos al-ilam antes e um damba morre. Al-bay-tun, al-kitabu, halamun, al-halamun. Eu acredito, como ninguém disse que tem dúvida, era só uma pequena revisão. Agora, aqui nós temos estas palavras, ou estas palavras aqui. Com esta área aqui, com esta matéria aqui, você já vai começar a fazer algumas palavras usando o adjetivo. Kalamun, al-kalamu, mag-surun. Al-kalamu, mag-surun. A caneta está quebrada. Ok. Al-babu, mag-surun. Mag-surun vem da palavra kassara. Kassara significa quebrar um partido. Ok? Minha letra é feia, não é? Mag-surun significa vem da palavra fataha, não é? Significa abrir. Então, como é que fica o al-babu mag-surun? O que significa? A porta está... Turma, esta aula da língua árabe, é a aula que vocês todos devem falar. A porta está aberta. A porta está aberta, certo. E depois dizemos aqui, al-waladu, ja-li-sun, wal-mudar-ri-su-aqifun. Mag-surun, o que significa? Al-waladu, ja-li-sun. Ja-li, se vem da palavra, ja-la-sa. Al-waladu, ja-li-sun, quer dizer que o... Posso responder-se a... Al-waladu? Al-waladu, ja-li-sun, o al-waladu, ja-li-sun, o al-waladu, ja-li-sun. Turma, abrem o microfone todos vocês e vamos falar. Certo. Esse que não fala, sem eu pedir. Vamos lá. Eu não sei o que está a acontecer com a turma. Mas... A sua voz está mal. Ok. Eu pedi a Belermina, está aí conosco? Tá, vamos para as mulheres. Daí, Lênia, está aí? Zuleika, está aí? Estou sim, Ustaz. O que você entende com essa expressão? Al-Kitabu Jadidro, Al-Khalamu Hadimun. Al-Kitabu Jadidro, Al-Khalamu Hadimun. O que significa para a CIDA, Lênia? Bom, Estaz, não sei se não estou errada, mas eu penso que Al-Kitabu... Al-Kitabu Jadidro significa o livro está aberto. Ok. Alguém traduziu essa palavra aqui, Al-Babu Maftur, disse que a porta está aberta. Não sei se você estava aqui conosco. Então, a palavra aberta é Maftur, no Ejadidro. Isso significa que vocês, com todo respeito, vocês abriram, estão aqui conosco, mas não estão conosco. Ok? Aí nós pegamos. Porque, recentemente, eu fiquei muito tempo a traduzir a palavra Jadidro, Al-Jadidro. Falei que é novo, ou novas, até escrevi aqui. Então, Maftur também já foi falado. Então, muitos de vocês aqui estão apenas na aula, estão se enganando, turma. Estão se enganando, porque não enganam a nós. Ok? Por isso que estamos a chamar muitos aqui, fulano, fulano, não está nem a responder. Porque se não estivesse nos ouvindo, estaria aqui, se estivesse prestando atenção, não nos ouvir, estaria aqui a escrever, para não estar a ouvir, não estar a fazer isso. Estamos a chamar muita gente aqui, chamamos a Berlina, a Belarmina, chamamos a Sueyma, chamamos o Mansur, não é? Quem está a responder? Não sei o que está a acontecer, turma. Tá, Rafiq Ismail, que estava falando. Al-Quitá, o Jadidro, no Al-Qala, o Mokadimu. O que você entende? O Saad, posso responder? Pode responder, a primeira, a da Helena já respondeu, o livro é novo. O Al-Qala Mokadimu, o que significa? A caneta é velha. Ok, a caneta é... Atenção, a palavra Kadimu não significa velha, não é? A palavra Kadimu, usarmos o termo antigo. Queria dizer antigo, desculpa, sabe? Antigo. Tá, tá, tá. Ok. Sim. Al-Qursinho Maksuru, voluntário, rapidamente. Abre e fala. Al-Qursinho Maksuru, que eu não quero ajudar. Não entendi. Eu estava dizendo que o Al-Qursinho, o Al-Qursinho Maksuru, a cadeira está quebrada. Ok, então vamos lá terminar, porque tenho uma nova aula para vocês em 10 minutos. Al-Mau Baridun, a água está... A água é fria ou gelada, ok? Al-Baitu Karibun, o Al-Masjidu Baridun. Karibun é longe. Barit, aliás, Karibun é perto, Baridun é longe, ok? Já vimos isso ainda hoje, ok? L'albaid e l'alqariib, ok? Al-Qariibun é longe, eu estou perto da mesquita. Al-Qursinho Maksuru, eu não gosto da água, eu não quero água gelada, ok? Al-Qursinho Maksuru, eu quero água quente. Estamos a explicar aqui, né? Al-Mau Baridun, ok? Al-Qursinho Maksuru, eu não quero água gelada, não quero água gelada. Al-Qursinho Maksuru, por exemplo, eu quero água gás picada. Al-Qursinho Maksuru, eu quero água quente, ok? Certo, vamos lá fechar todos aí, por favor. Agora já é hora de eu explicar para terminarmos de com isso, porque estamos a demorar. Al-Qursinho Maksuru, a casa está perto. Al-Qursinho Maksuru, eu moro perto da mesquita. Al-Qursinho Maksuru, eu moro longe da madrasa, baid, longe da escola. Al-Qursinho Maksuru, aqui o termo, ok? Eu ensino o antônimo de Baridun. Al-Qursinho Maksuru, o antônimo é Baidun. E aí diz, Al-Qursinho Maksuru, o Al-Qursinho Maksuru, o Al-Qursinho Maksuru. Al-Qursinho Maksuru, ok? Al-Qursinho Maksuru, eu sou pequeno. Al-Qursinho Maksuru, eu sou grande. O antônimo de Surir é K News, e vice-versa. Ok? Então, Al-Qursinho Maksuru, o Al-Qursinho Maksuru, o Al-Qursinho Maksuru, o Al-Qursinho Maksuru, é sujo. Ok. 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 Alguém vai dizer, Eu não gosto de lugar sujo. Jamil, você já sabe. O contrário de Jamil é Ok. Jamil, lindo. Ok. Feio. Fakil, pesado. O contrário é Leve. Al-hajaru, faqil. Al-hajaru, faqil. Al-warabu, al-warabu. Khafif, khafif. Ok. Certo. O termo khafif também usa-se khafafa. Vamos lá. Tornar a coisa muito leve. Ok. Alguém vai dizer assim. Por exemplo, alguém vai dizer assim. Facilita para mim. Ou torna essa coisa muito leve para mim. Khafifari. Ok. E aí, nós temos esses exercícios todos que eu havia pedido para vocês fazerem. Se existir alguma dúvida, por favor, vocês podem entrar em contato conosco. Ok. Então, esta é a última aula que nós vamos apresentar. Para você fazer uma revisão sobre onde é que se deu o LAM, onde é que se deu o LAM, você precisa de vir nesta página 19. Vai saber al-warabu. 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 Ok. Isto é. Al-warabu. 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 Ok? E o resto são sempre depois de se aparecer uma das letras que está composto então você vai ler sempre depois de se aparecer por exemplo, ok? Você vai ler ou vai ler se aparecer então você precisa de treinar isso porque isso também vai te ajudar no Tadjui e aí terminamos a aula e na próxima aula nós vamos fazer uma recapitulação para continuar, mas eu acho que também podemos fazer a recapitulação, temos quatro minutos nessa Tadjui Rábia nós simplesmente vimos aquele que chamamos que são partículas ok? São chamadas assim partículas, eu gosto de chamar vamos lá letras cacerinadoras é um apelido que a gente deu um dos alunos deu, a gente pegou isso letras cacerinadoras, por que cacerinadoras? primeiro são partículas ou por outra são composições composições não tem um nome próprio preposições são preposições gramaticalmente e eles ajudam a ligar uma expressão com a outra ou uma palavra com a outra por exemplo, você quer dizer eu sala você quer dizer eu estou na sala ok? esse na eu fi a na fil você quer dizer eu escola você quer dizer eu vou escola você quer dizer eu vou a escola ou para a escola esse a como crase ou para é o ila então essas letras todas eles chamam de letra apesar que no meio dela tem várias letras por exemplo o fi nós temos ali onde está temos o fi são duas letras aqui não é? e temos o ila também são aqui três letras ok? temos o ala ok? por aí em diante então isso serve para essa situação agora gramaticalmente sempre que essas letras aparecerem antes de uma palavra a palavra seguinte ou ela termina com casra ou termina com duplo casra mas cheque como é que vão saber se aqui termina com duplo casra ou termina com casra simples volta a palavra para o seu natural antes de você colocar o harfujer antes de você colocar o fi antes de você colocar ila antes de você colocar ala antes de você colocar mim volta para ela como é que ela estava por exemplo aqui a origem desta palavra é al-bal-i terminou com um-bama porque ela já está definida agora então se terminou com um-bama se acrescentado uma letra de ar-ri então ela vai com um-casra se terminar com duplo bama por exemplo se você vai dizer assim bai-tul bai-tul ok se você vai dizer aqui bai-tul então se aparecer o fi ele vai substituir o duplo duplo bama para duplo casra fi bai-tin ok tem isso no cor'an buyut é plural de bai-t buyut ok Allah diz no cor'an do caribe fi buyutin adinallahu an-tarfa fi hasmu fi buyutin porque a palavra era bai-tul por causa de fi ficou buyutin ok então é mais ou menos isto que nós podemos ver aqui só que nesta aula também introduzimos duas coisas uma pronome pessoal ok que é a terceira pessoa rua ele guia ela vimos aqui a outra coisa que nós vimos acrescentamos aqui é um pronome interrogativo que é ainda só isso novas palavras novas palavras que vimos aqui são compartimentos de casa vimos matbaq que é cozinha vimos rufa que é quarto vimos alhamam que é banheiro vimos al-makta que é atenção al-makta ok é uma coisa ok al-makta é uma coisa mas também a outra coisa é makatib makatib é outra coisa ok makatib é outra coisa makatib significa livrarias ok porém ok assarir kama porém porque são chamadas de ita maria e chamesia olá e nunca pesquisei sobre isso ou só sei que são chamadas assim nunca pesquisei uma pergunta muito boa aprender a si mesmo nunca me interesse em pesquisar se alguém tem um conhecimento sobre isso por favor nos alerte ok e aí vi os exercícios e nesta aula também vimos as palavras substantivos próprios e dissemos todos os substantivos próprios masculinos originalmente árabe terminam com duplo e pronto terminamos 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 não tem mais outra coisa aqui se não também um pronome pessoal aqui e acabou ok então na próxima aula a gente vai não se esqueçam dessas novas palavras e as palavras que nós estamos a dizer para o Funger estão aqui na próxima aula a gente já vai entrar na outra missão ok dúvida até aqui Zuleika pode responder Zuleika pediu para responder pode responder não mas não é essa pergunta que ele perguntou não é essa pergunta que ele fez desculpa não é dessa pergunta que ele fez ok está dizendo por que esses nomes uma vez que o Fábio é lua chama-se é sol por que ok algumas pessoas acabam dizendo porque é uma parte mais forte que a outra porque a lua é fraca a sol é forte mas são são questões que não tem que não tem nenhum embasamento ok então turma onde estamos eu tenho uma outra aula aqui que todos vocês quero que falem todos vocês quero que falem por favor vamos lá tentar fazer algumas frases da nossa autoria vocês lembram que nós vimos algumas algumas conjugações verbais lembram disso vamos fazer algumas frases da nossa autoria imagina um irmão está saindo para sua casa ok aliás está saindo da sua casa para trabalho ou uma irmã como é que a gente se despede quando falo da nossa autoria para tentarmos ver se nós podemos tentar formalizar algumas coisas entre nós como é que a gente se despede vocês viram o verbo rajah acredito eu que eu vou dar como é que você diz volto volto de tarde vamos lá como é que vocês dizem volto de tarde turma vamos falar vamos falar Ramiz Batista como é que você diz volto de tarde quem quer falar quem quer falar pode falar eu só não está não está audível outra pessoa outra pessoa como é que se diz volto de tarde volto de tarde o verbo é rajah este é o verbo já ajudei o verbo é radiar e eu quero conjugar ele no no futuro oi 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 e eu adiço ao mesmo tempo e alguns deles até mesmo se não for o microfone não é um problema não é um problema eu falei como eu falo para fazer para fazer eu vou falar para fazer para fazer para fazer para fazer Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não.